O mês de março já passou, quem pagou IPVA pagou, quem não pagou agora já está com essa conta em atraso. E é um problema. E depois do término do IPVA, começa a correr o prazo para o licenciamento de veículos. Muita gente que pode já paga tudo lá no começo do ano, mas outros não. Então é importante ficar de olho nas datas, porque os vencimentos para licenciar os veículos, eles começaram agora em abril. Então a gente volta a conversar com o William Tanida, que conta pra gente quem tem que pagar agora. Claro, é que a gente precisa lembrar nesse momento para não deixar outra conta para trás, William. Pois é, Dino. Os donos dos carros com a placa final 1 tem até o dia 30 de abril para efetuar o pagamento do licenciamento. E é sempre assim por diante, né? Sempre de acordo com o final da placa, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o final 1 tem até o dia 30 agora de abril para poder fazer a renovação do licenciamento. E quem não fizer o licenciamento, ele está sujeito a quê? Olha, se o carro ficar na garagem, não haverá problema nenhum. Não há multa, não é nada. Agora, se ele for pego em trânsito, aí ele está sujeito a pagamento de multa, a apreensão do veículo e mais 7 pontos na carteira de habilitação. Agora então, final placa 1, mês que vem, final placa 2. Exatamente, é isso mesmo. Como é que a pessoa pode fazer esse pagamento? Olha, esse pagamento pode ser feito através do sistema bancário, ou através do poupa-tempo, ou através de um despachante também, né? Depende de como ele quer a comunidade dele. Ou seja, é melhor aí se pagar adiantado e deixar tudo em dia, né? Ah, com certeza, viu? Porque o tempo passa muito rápido, né? E quando você vê, o mês já passou. Então, melhor fazer com antecedência para evitar maiores transtornos. A taxa de licenciamento hoje está em quanto? 68 reais. É bom, barato, se for em relação à multa que vem aí, né? Ah, com certeza. Realmente compensa fazer antes para evitar esse transtorno todo, né? Tá certo, obrigada pela sua informação, boa tarde. Lembrando também que o poupa-tempo de Suzano fica na rua 7 de setembro, número 555, e o poupa-tempo daqui de Mogi das Cruzes, onde você também pode fazer o licenciamento do seu veículo, fica na Avenida Narciso Iague Guimarães, número 1000, no bairro do Socorro. Funcionando sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, e de sábado, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde.